Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora o assunto são as rotatórias e o Star Digital. Comigo no estúdio está o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, Roberto Pelissari. Presidente, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, né, e mais uma vez a oportunidade de estar aí esclarecendo algumas dúvidas e falando do trabalho do governo do prefeito Marcelo Rangel. Bem, nós temos visto que as rotatórias passaram a fazer parte do cotidiano da cidade. Algumas já existiam, mas agora é maior número. Eu moro ali no bairro Nova Rússia e passo pela Ernesto Vilela sempre. E como usuário daquela avenida, eu posso dizer que depois que vocês implementaram as rotatórias, o trânsito ficou muito mais fluido, praticamente não tem congestionamento. Às vezes quase tem um acidente na rotatória por imperícia de um ou outro motorista. Mas, fora isso, o trânsito está fluindo normalmente com muita rapidez. Lógico, a gente tem que reduzir a velocidade na rotatória, mas não se formam mais as filas que se formavam com os semáforos, por exemplo. E agora a prefeitura vem construindo grandes rotatórias na cidade, como aquela perto da rodoviária. As rotatórias vieram para ficar, elas são a solução justamente para esse trânsito entulhado de veículos que nós temos numa cidade de quase 200 anos? É, veja, Ney, esse elemento a rotatória, ele já é muito utilizado em vários locais do mundo e do Brasil. É claro que quando você tem um sistema semafórico que ele consegue dar a vazão necessária no fluxo, sem causar grandes congestionamentos, ou que isso vai estressando o motorista, então ele funciona. Mas a rotatória, sim, é um elemento que ele faz com que a pessoa tenha mais atenção ao trânsito, ele não se preocupa simplesmente com a iluminação do semáforo, ele tem que ficar mais atento ao trânsito, então ela vem contribuída de forma positiva com relação à educação no trânsito, à segurança no trânsito, e também, com certeza, maior fluidez, que é o Ponta Grossa hoje com o número de veículos que tem cada vez aumentando mais, nós não conseguimos aumentar as vias, porque são, como você mesmo falou, uma cidade antiga, então, às vezes, temos que usar do subterfúgio da Artimanha de tirar alguns estacionamentos, que para nós hoje não é o foco, onde for necessário já foram retirados para dar maior fluidez. Enfim, a rotatória vem aí como um meio de solução no momento, como sendo o melhor. É claro que todo o investimento inicial, a mudança, a população, o ser humano, ele não é muito adepto a mudanças, porque ele sai, na certa forma, da zona de conforto. Mas essa rotatória que está aí sendo feita ali na João Manuel de Santos Rivas com a Visconde Toné, sendo um cruzamento muito carregado por conta do fluxo, ela vem aí, sim, a contribuir. Lembrando que é uma obra que não é só a rotatória. Tem várias outras obras junto a ela que fazem o sistema todo funcionar. E, com isso, aumentando a fluidez do trânsito? Com certeza. Aumenta a fluidez, dá mais segurança. Como eu falei, deixa-se de ficar aquele tempinho olhando o celular, que é uma coisa errada que a maioria da população faz quando está no semáforo. Lembrando que o aparelho celular é um meio de comunicação verbal ou por escrito, como outros aplicativos, mas ele não deve ser usado enquanto está sendo conduzido o veículo. Ou, se você quiser usar de uma forma mais emergencial, você procura estacionar, atender e enviar mensagens. Mas o que acontece é que a rotatória não permite que seja feito isso. Por isso, também é um dos motivos que contribui para maior fluidez e maior observação do trânsito. Nós implantamos rotatórias já na Maurício Nassau, foi o primeiro teste que fizemos, onde se falou na Ernesto Villela, com a Maurício Nassau. Aí, na Júlio de Castilhos, também fizemos a outra forma de rotatória. Aí, colocamos também a linha entre a OAB e a VCG na Avenida dos Vereadores, também foi feito outro. Na RPC, também foi feito outro. Essa intervenção com rotatórias aqui na Toné com a João Manuel Santos Ribas. E, a partir do segundo semestre, faremos uma outra. Na Dom Pedro II, que é uma via também muito complicada, carregada por ser chegada na cidade, que vem pessoal que vem da BR, do Sabará. Ali na Dom Pedro II, onde tem aquele sistema cima afora, que também já não comporta mais o fluxo do veículo que ali está. Então, nós vamos fazer também, a partir do segundo semestre, implantar, possivelmente implantar mais uma rotatória naquela região ali. Presidente, vamos falar um pouquinho sobre o estado digital agora. O aplicativo, ele é uma realidade, ele se encontra aí. Já blocos de uma hora, parece-me, que não existem mais para venda. E ainda existem alguns blocos de meia hora, se eu não me engano. Mas o fato é que a migração vai acontecer para o smartphone. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS, ou seja, a plataforma da Apple. e como que ele funciona na prática? Veja, ele está disponível. Nós implantamos esse sistema digital a partir do ano passado. Ele entrou em operação mesmo em agosto do ano passado. Mas desde maio, nós já começamos a implantar e fazer sucesso com nossos agentes. E a nossa provisão de quando implantamos esse sistema digital era de que em um ano nós deixaríamos de ter, então, o meio físico, que é o papel. As pessoas estão preocupadas porque vai acabar o papel, como é que eu vou fazer para ser acionado? Veja, eu não tenho smartphone, eu não tenho sinal de quadro. E tudo isso não é necessário. Porque assim como você comprava antes a folhinha para o tempo ou o bloco, você vai poder adquirir da mesma forma o tempo com o agente. Então, não existe. O que mudou não foi a forma, foi o formato. Antes você tinha um meio físico, que era a cartelinha do estado digital, que você marcava a data, a hora, enfim, tudo aquilo que pedia. E você colocava no carro de forma visível para que o agente visse. Muitos problemas aconteceram. As pessoas erravam a data, erravam o mês, erravam o ano, erravam a hora. Às vezes colocavam no painel do veículo, quando fechava a porta, o vento jogava no chão, virava. Então, isso tudo causava aí as pessoas, até uma certa indignação das pessoas por serem notificadas. Mas o equipamento ali, a folhinha não estava visível quando da fiscalização. Hoje isso não ocorre mais. Através do estado digital, você vai lá, coloca o tempo. Porque não tem mais como errar, porque o mês é o mesmo, a hora está marcada. É simplesmente informar ali o tempo necessário que você quer permanecer na vaga. Então, realmente, essa mudança que está tendo é uma mudança disruptiva. É um sistema novo e só veio aí a contribuir. Nós verificamos o maior aumento na rotatividade das vagas no centro da cidade e também uma diminuição nas notificações. O que é isso? Isso quer dizer que aquele que usava da má prática de parar o seu veículo e não ser fiscalizado, hoje não acontece mais. A nossa proposta com o estado digital é facilitar mais ainda a vida do usuário e ter aí de forma segura, tranquila, para que ele estacione o seu veículo e use do tempo permitido nos estacionamentos. O aplicativo, então, eu só preciso baixar no meu celular, cadastrar a placa, o meu e-mail, provavelmente, é isso? Perfeitamente. Você vai fornecer uns dados cadastrais, que são o e-mail, o CPF e a placa, num primeiro momento, que nós já estamos avançando com o estado digital. Vêm mudanças aí, vêm coisas melhores ainda para o usuário. Mas, no primeiro momento, é isso. No primeiro momento, você cadastra a placa, cadastra o seu CPF, o seu e-mail e usa ele, baixa o aplicativo no seu smartphone e usa ele através do sistema de débito ou de crédito para a compra dos créditos para estacionamento. Pode ser usado o cartão de débito para isso? Débito ou crédito. Tanto faz? Tanto faz. Aquele que ficar mais fácil para o usuário, ele pode adquirir através desses dois sistemas, o do débito ou o do cartão de crédito. Quem quiser também pode fazer a compra de tempo, em reais? Com os agentes ou no ponto de venda da autarquia, que é aqui no Guaíra, Concha Acústica, Benjamin Constante, e também agora um novo ponto que nós abrimos de venda, lá na Ernesto Vilela, ali próximo da Fábrica de Latinha, na Ernesto Vilela, próximo ali do Ministério da Agricultura, em Itagorá, Cicuaçu. Nós temos também mais um ponto abrindo lá agora para atender aquela comunidade da região. Presidente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Lente Aberto. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui sempre conversando, debatendo e discutindo os assuntos que pertinem a nossa cidade. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Apoio, Gemad, uma empresa com responsabilidade social. Se crede, vamos fazer juntos. E Box 101, o mundo virtual ao seu alcance, no Shopping Popular.